A noite vai ser boa Tudo vai rolar Vai rolar Disseram que as pessoas querem se conhecer Se olham e se vejam numa festa genial Falar de cada rival arrumando luz Tocando livre e sem parada Sinto o poder numa força Vibrando uma luz A energia demanda de todo prazer Disseram que as pessoas querem se conhecer Será que o meu signo tem a ver com o seu? Vem ficar comigo depois que a festa acabar Falar de cada rival arrumando luz Tocando livre e sem parada Sinto o poder numa força Livrando a luz A energia demanda de todo prazer A noite vai ser boa A noite tudo vai rolar Vai rolar Vai rolar Disseram que as pessoas querem se conhecer